Incentivar a sucessão familiar é uma das principais ações da extensão rural e uma família de Carlos Barbosa é exemplo de que seguir os passos dos pais no campo pode dar certo. Conhecendo o passado para compreender o presente e pensar no futuro. Assim, a família Gedós, proprietária da agroindústria Zampa Grídia, se tornou referência de permanência no campo. Moradores de Carlos Barbosa, no início dos anos 2000, os Gedós passaram por momentos conturbados com a perda de familiares e a tentativa frustrada de mudança da matriz produtiva da propriedade. Em 2008, seu Vitor Gedós, após conversar muito com o filho Bruno, resolveu apostar novamente na propriedade. A ideia de retomar a produção com o suíno Raça Moura surgiu após a participação do Patriarca da Família no programa Embutidos da Serra Gaúcha, que, em parceria com o Ministério do Trabalho da Itália, teve como objetivo resgatar raças de animais crioulas, aptas para desenvolver matéria-prima para serem utilizadas em produtos de agroindústrias. Uma das raças constantes nessa pesquisa foi a do porco Moura, mais conhecido aqui como porco griso, aqui pela nossa região. E nós, já conhecendo esse animal, porque meus pais, meus avós também criavam, como aqui na região era muito criado esse animal, além de outras espécies, por ele ter um bom potencial de desenvolvimento, de carcaça, enfim, um animal grande, que tinha um bom desenvolvimento, o que dava uma característica econômica interessante. A partir daí, a família resgatou este animal característico da Serra Gaúcha, mas que já não era muito visto na região. Localizados os primeiros exemplares, a gente começou esse processo de desenvolvimento da raça, da seleção dos animais. Nós já estamos desde 2008 trabalhando nesse projeto e conseguimos avanços interessantes, como uma padronização dos animais e melhoramento no perfil, digamos assim, no fenótipo do animal, maior produção de carne, enfim. Neste momento, o passado influencia o futuro. Porque como era a região que conhecia e tinha por costume na sua subsistência a criação de suínos, então muitos produtos, principalmente o salame, a copa, a banha, o torresmo, eram muito apreciados e eram um produto do dia a dia da subsistência das famílias. Então já existia o costume e o conhecimento de lidar com isso. E hoje, pelo abandono dessas práticas mais antigas com a industrialização e com as raças industriais de suínos, se perdeu muito disso. Então se encontram hoje muitas pessoas saudosas daqueles produtos feitos lá no porão do nono, do pai e tal, e que não mais são encontrados. Então esse aspecto, nós fizemos uma leitura disso e vimos aí uma oportunidade de resgatarmos, além do suíno, que é a matéria-prima, que é a parte essencial para isso, resgatar também toda essa forma, essa cultura de fazer salame, enfim, produtos oriundos do porco, e resgatando também com isso aqueles conhecimentos da cultura dos nossos pais, dos nossos avós, das famílias da época. Mas até chegar à receita atual, foram muitos experimentos e testes. Na verdade foi um resultado de muita pesquisa, né? A gente pesquisou muito aqui na região como que eram os processos tradicionais feitos tanto pelos nossos antepassados, principalmente os imigrantes, né? Que trouxeram um pouco dessa cultura de produção de embutidos. Então a gente buscou essas receitas, essa tradição familiar de produção e adaptamos ela para as condições legais, sanitárias, para nós produzirmos aqui dentro da agroindústria. E aí foi todo um trabalho bem complexo, né? Porque a gente tinha que ter todo... nós tínhamos uma cultura de fazer num sistema e tivemos que trazer para essa parte formal, legal, né? E aí então foi todo um trabalho, né? Principalmente no processo de cura dos embutidos, que tradicionalmente eram feitos nos porões das casas, né? Que com paredes de pedra, aquele chão de terra abatida, né? Um ambiente ideal para a produção de um embutido. E aí eu fui adaptando toda essa questão de temperatura e umidade aqui para dentro. E aí foi um trabalho dedicado do dia a dia, né? Ia lá, botava um produto no porão, avaliava como é que estava a textura, como é que estava a aparência desse produto. Vinha aqui dentro para a agroindústria, olhava como é que estava esse mesmo produto, como é que ele estava, se estava nas mesmas características. É um trabalho diário, né? Que a gente foi criando uma técnica de avaliar o produto diariamente aqui dentro para ele sempre ficar dentro de um padrão comercial, né? Que a gente quer com aquela ideia de sabor, de textura, de aroma que é dos nossos imigrantes, né? Do tradicional, das famílias aqui da região que faziam. Então, esse é um grande diferencial, digamos assim, de uma produção mais artesanal, que é esse cuidado diário, né? Que a gente tem no processo de produção. Em 2019, finalizado o processo de legalização da agroindústria familiar Zampagridia, a família começa a alçar voos mais longos na comercialização dos produtos. A partir de 2017, né? Iniciamos, então, o processo de legalização da agroindústria, Vitor Gedós, comumente chamada de Zampagridia, que demorou basicamente dois anos. E que em 2019, então, eles foram inclusos no Programa Estadual da Agricultura Familiar, no PEAF. O que a inclusão no PEAF traz de benefícios para a agroindústria? Traz vários benefícios, inclusive a participação em feiras. Em feiras como o Expo Direto, o Expo Agro, o Expo Inter, onde eles poderão colocar os produtos e colocar à disposição dos consumidores e explorar mercados diferenciados, não somente mercados locais. Hoje, com um plantel de 200 animais, a agroindústria produz aproximadamente 350 quilos por mês de salame, copa, presunto cru e lombo temperado, que são comercializados em diversos pontos de venda no Estado. Vocês estão vendo aqui na família Gedós, né? A questão da sucessão familiar, da busca de conhecimento por parte do filho e o interesse dele em trabalhar e levar avante como um legítimo empreendedor. Mas isso tu só vai conseguir se tu tiver um apoio do poder público, se tu tiveres políticas públicas que busquem esse desenvolvimento e esse belo trabalho que estivemos aqui hoje nessa tarde e tivemos a oportunidade de constatar. Bruno, tu estás tocando a agroindústria junto com teu pai e a tua mãe, né? Como é que é isso, dar continuidade a este trabalho? É, sem dúvida, é uma questão muito bacana, né? Muito bonita, assim, que me dá uma alegria muito grande de estar tocando uma propriedade que meu pai e minha mãe começaram, né? Todo um trabalho que eles se dedicaram por muitos anos, né? Com muito trabalho. E eu puder dar essa continuidade. Eu busquei formação, né? Busquei a formação, primeiro uma formação técnica, hoje eu sou engenheiro agrônomo e decidi botar em prática todo esse aprendizado aqui, juntamente com a propriedade e com a minha família, né? Então, sem dúvida, é uma questão muito importante para mim estar fazendo esse processo de sucessão. Eu hoje já estou assumindo uma parte mais gerencial da agroindústria, então toda essa parte do meu pai acaba deixando, minha mãe deixando para mim essa parte, né? Então, já estamos fazendo esse processo de sucessão aí na coordenação da propriedade. Porque é uma valorização de todo o nosso trabalho, né? Vendo a continuidade e a certeza também de que sempre o filho vem com mais qualificação. Então, a tendência é sempre a gente ter um projeto com um desenvolvimento melhor e maior para o futuro. Então, eu vejo o futuro com bons olhos, com mais tranquilidade, né? Principalmente em poder ver a valorização e a continuidade de todos esses sonhos aqui. Porque uma propriedade rural, as atividades rurais, elas só têm sentido se elas têm uma sequência, se elas têm uma continuidade. Até por uma razão muito primordial, né? Nós produzimos alimento, né? E o alimento é vida, né? Então, nós estamos numa atividade fundamental para a nossa sociedade, né? Então, eu vejo esse conjunto todo, né? E vejo o meu filho continuando isso como uma missão muito nobre. E aí E aí E aí E aí E aí